Não estamos, não, como não estão Tenho a impressão que não notou Não notei o que é Arendelle na neve se afundou O quê? Você acabou espalhando um inverno eterno por todo lugar Por todo lugar? Mas tá tudo bem, você pode descongelar Não posso, Ana, eu não sei como É claro que pode, eu sei que pode Por uma vez na intensidade O meu sofrimento não tem fim Não dá mais temer Esse frio, essa dor não sai de fim Não dá com a maldição Nós podemos revecer Desse jeito as coisas piorarão Não tema, como eu falei Você vindo aqui Vamos enfrentar unidas Aquecer as nossas vidas E suprim onde sai Ah!